Bom dia para todos vocês. Vamos orar para começar nosso tempo aqui? Senhor, queremos colocar diante de Ti esse tempo que o Senhor permite nos encontrarmos aqui. Seja um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento para todos nós, um tempo de olharmos para a Tua Palavra com os nossos corações dispostos a aprender. Pai, ensina-nos que o Senhor possa de fato nos conduzir para os caminhos, para as correções, para as mudanças que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Essa é a nossa oração a Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O assunto que eu vou conversar com vocês é sobre dinheiro versus felicidade, desvendando a mentira entre conceito e prática. O que eu quero dizer, o que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto? Uma vez que falar sobre dinheiro talvez é um assunto que a maioria diria eu conheço os princípios básicos sobre finanças na minha vida, eu conheço os princípios básicos sobre como administrar finanças na minha vida. Mas provavelmente você já ouviu e talvez até já tenha afirmado, dinheiro não traz felicidade. Tanto no contexto cristão quanto fora do contexto cristão. Muitos dizem acreditar que de fato dinheiro não traz felicidade. Porém, quando a gente observa o que de fato acontece, é quase impossível não notar que as pessoas de fato estão numa busca quase que frenética por ter, 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 como se realmente o dinheiro trouxesse a felicidade. A sua rotina, o seu dia a dia, as suas escolhas apontam para uma realidade de vida que sinaliza que há uma incoerência entre o que se diz e o que de fato está vivendo. E aí a questão que eu quero trazer para nós é será que essa contradição está presente dentro da igreja também? Será que essa afirmação de que o dinheiro não traz felicidade tem sido uma grande mentira na sua vida e na minha vida? Mentira no sentido de apenas uma afirmação mentirosa para mim mesmo. Não que de fato ela seja uma verdade. Que dinheiro traz felicidade. Então é pensando nisso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. E eu trouxe aqui algumas afirmações, algumas ideias que apontam para algo diferente do que essa afirmação diz. Observe, o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. Então já é uma defesa em prol de o dinheiro traz algum nível de felicidade. Outro, o dinheiro não traz felicidade mas provoca uma sensação tão parecida que é necessário um especialista para verificar a diferença. Eu acho que todos nós já passamos por alguma situação assim. Você ganhou um dinheirinho ou recebeu um dinheirinho a mais parece que o coração assim muda, o semblante muda e você já tem planejado onde gastar e desfrutar daquele momento de prazer e de felicidade. Isso é uma verdade. O dinheiro não traz felicidade? O dinheiro não traz felicidade mas resolve muitos problemas. Fato também. Outro, o dinheiro não traz felicidade? A falta dele também não. Outro, o dinheiro não vai te fazer feliz mas vai te dar a liberdade de descobrir o que fará. Outra afirmação, o dinheiro não traz felicidade mas traz comida. Alguns gostam disso aqui, né? Eu nunca fiquei triste enquanto comia. E o último aqui, né? Dinheiro não traz felicidade. Então, deposita o seu dinheiro na minha conta e seja feliz. Ok? São brincadeiras com esse trocadilho ou com essa afirmação, com esse provérbio que apontam na verdade que há uma pontinha de verdade em cada uma delas quando não há, pelo menos dependendo da boca que a pronuncia uma verdade inteira sendo pronunciada uma crença inteira sendo pronunciada. E quando a gente olha para a nossa relação com dinheiro, com finanças a gente percebe que muitas vezes é marcado pela mesquinharia, pela avareza, pelo descontrole por dívidas, por ganância por consumismo, por ostentação. O que de fato nós acreditamos sobre finanças? O que de fato nós estamos vivendo sobre finanças? E deixa eu perguntar aqui quais são algumas mentiras que falam sobre o dinheiro para você ou quais são algumas mentiras que você mesmo já falou sobre finanças e administração de recursos financeiros para você mesmo. Vamos lá, tenta tirar da sua memória algumas defesas em prol de uma felicidade a ser desfrutada com o recurso que você tem. Eu mereço. Eu mereço. Opa! Tá aí, eu trabalhei o mês inteiro duro, acordando cedo, levantando tarde. Dormindo tarde. Obrigado, Raquel. Aí seria dinheiro fácil mesmo, né? Eu mereço. Não necessariamente o salário que eu estou recebendo, mas eu mereço desfrutar deste recurso que me foi dado. O que mais? Oi? Uma desculpa. O que vai resultar em dívida? Provavelmente. Alguma outra engana? Alguma outra falácia? A raiz de todos os males é o dinheiro. Então, faz uma distorção muito comum no texto bíblico. O que mais? Você já defendeu isso aqui? Ou já acreditou piamente nisso aqui? Se eu ganhasse um pouco mais, a vida seria bem mais fácil. E aí vem aquele pouco mais, né? E aí a mentalidade continua sendo o quê? Se eu ganhasse um pouco mais. É uma mentira. A nossa relação com as finanças. Aqui o que o Felipe falou. Eu trabalho duro, então eu mereço esse luxo. Seja aquela viagem extravagante, seja aquele restaurante extravagante, seja aquela roupa que você está lá cobiçando semanalmente. Eu mereço. Outro engano. Quantas e quantas vezes me pego nessa aqui. Eu comprei na promoção, uma baita promoção, irrecusável, irresistível. Estava tão barato que eu comprei dois. Cores diferentes. E quando você não compra, cor igual, né? Porque quando um acabar, eu tenho outro que eu gostei tanto e o preço estava tão bom. é quando na verdade o desconto está ali te tragando, já foi embutido o valor que você está pagando. mais dinheiro significa menos preocupações e a distorção que vocês também já mencionaram. O dinheiro é a raiz de todos os males. E tantas outras mentiras que nós acreditamos, que nós defendemos, que nós falamos para darmos a nós mesmos ou aliviarmos um pouco a nossa consciência, a nossa culpa ou nos darmos algum tipo de luxo, algum tipo de prazer. A nossa relação com o dinheiro. Nós defendemos, nós cremos, nós pregamos, nós criticamos, falamos, o dinheiro não traz felicidade, mas a maneira como estamos vivendo beira essa contradição. E aí é exatamente isso aqui que eu quero olhar com vocês, o perigo do auto-engano e dessas contradições que nós vivemos nesse ambiente cristão. São as concessões que nós fazemos, que nós damos a nós mesmos. E para isso, eu quero fazer alguns estudos de caso, olhar para alguns exemplos bíblicos que mostram esse auto-engano e o perigo que há para as nossas próprias vidas. E o primeiro deles é olharmos para a história do jovem rico e relembrarmos o que acontece ali na relação e o que ele diz para ele mesmo sobre a sua própria relação com finanças. É uma história bem conhecida, mas vamos relembrar aqui. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe, respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou-lhe. E Jesus respondeu, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós também somos capazes de recitá-los aqui um ano. E disse-lhe o jovem, A tudo isso eu tenho obedecido e o que me falta ainda? Jesus respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, se você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que esse jovem afirma sobre ele mesmo? E aí, como ele se via na sua relação com Deus? O que você percebe? O que você lembra daquilo que você já estudou sobre esse texto? Como ele se via? Pode falar. Alguém obediente à lei, antes de ser obediente, ele era o quê? Conhecedor da lei. Ele conhecia. Ele era de alguma maneira um estudioso. Conhecia de ponto a ponto aqui os mandamentos. Mas não só isso ele defende. Eu sou um praticante. Eu sou alguém que está ali atento ao que a lei diz e está seguindo obedientemente. Alguma outra ideia que você tem sobre como ele se vê? De repente você é alguém zeloso pela lei. De repente você é alguém zeloso por obedecer. Mas observe que ele fala a tudo isso eu tenho obedecido. E quando ele afirma a tudo, ele está se colocando num patamar aqui praticamente de perfeição. Eu tenho obedecido a tudo. E ele ainda pergunta o que me falta ainda? Tanto quanto petulante até. Tem faltado alguma coisa? E aí então vem exatamente o problema e algo que ele não via. Provavelmente ele tinha uma visão sobre si mesmo aparentemente equilibrada sobre a sua relação com finanças. Ou talvez ele não havia percebido. Quando Jesus diz vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus e depois venha e siga-me. A gente percebe então que há um engano muito presente muito consistente na sua vida porque ouvindo isso o jovem afastou-se triste porque ele tinha muitas riquezas. E a gente percebe aqui uma contradição enorme entre aquilo que ele defendia sobre a sua prática religiosa sobre a sua relação com Deus sobre a sua obediência e algo aparentemente pequeno mas que se torna algo grande para ele. A minha relação com as finanças e ele sai triste porque ele não está disposto a abrir mão. Então acima a gente percebe uma visão de si mesmo tanto quanto equivocada a tudo isso eu tenho obedecido Senhor eu tenho sido fiel Senhor eu sou um crente fiel Senhor eu sou obediente eu sou alguém que zela pela minha vida devocional eu sirvo em um ministério eu tenho um casamento abençoado pelo Senhor eu crio meus filhos debaixo do seu temor mas quando o Senhor aperta um pouco a porca ou nos coloca a prova no que diz respeito às nossas administrações financeiras a realidade vem à tona e muitas vezes nos afastamos com o nosso coração pesaroso do Senhor porque o que eu quero e o que eu estou buscando é o que o dinheiro pode me proporcionar nesse momento percebe o auto-engano percebe essa contradição percebe a mentira que nós contamos para nós mesmos eu sou o cara com Deus mas quando se fala sobre essa minha relação com o dinheiro aqui ninguém mexe aqui está um grande problema e às vezes eu até tenho esse auto-engano com relação a minha maneira como eu me relaciono com isso aqui eu dou alguma oferta eu ajudo algumas pessoas mas isso não é feito da maneira que Deus quer de mim e a gente vai para a raiz pois onde estiver o seu tesouro aí também está o seu coração cuidado com o auto-engano cuidado com aquilo que eu afirmo sobre o que eu creio e aquilo que de fato eu estou escolhendo aquilo que de fato eu estou praticando na minha vida e nas minhas escolhas diárias vamos para o segundo caso Judas Iscariotes um caso bem conhecido mais uma vez a história bem conhecida talvez o grande episódio é a sua traição e a venda do mestre mas observe um pouco antes seis dias antes da páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos e ali prepararam um jantar para Jesus e Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele e então Maria pegou um frasco de nardo puro que era um perfume caro e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume e aí observe o que acontece agora mas um dos seus discípulos aqueles que andavam com Jesus que ouviam seus ensinamentos que aparentemente eram seguidores fiéis pessoas dispostas a obedecê-lo pessoas dispostas a abrir mão de tudo para segui-lo um de seus discípulos Judas Iscariotes que mais tarde iria traí-lo fez uma objeção por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários opa por que essa afirmação ou esse questionamento revela sobre Judas vamos lá se fosse no nosso meio estamos discutindo numa reunião da igreja numa reunião de jovens no meio do colegiado no meio da sua colunia algum tipo de aparente desperdício alguém que está valorizando o recurso que está entrando eu tenho que administrar bem o recurso que Deus está me dando ou que Deus está nos dando e mais o que somente a fala dele comunica sobre ele desvalorizou Jesus isso não fica tão batente vamos lá o que mais alguém aparentemente piedoso misericordioso preocupado com as pessoas não é isso que aparentemente está comunicando aqui sobre Judas é bem provável que ele queria comunicar isso para as pessoas agora observe os reciclos seguintes ele não falou isso por se interessar pelos pobres mas porque ele era ladrão sendo responsável pela bolsa de dinheiro costumava tirar o que nela era colocado havia uma prática comum que não era percebida percebida pelas pessoas não passava desapercebido de Cristo de Deus em momento algum certamente mas a sua fala tinha alguma outra intenção que não era perceptível simplesmente ao ouvir mas era algo que estava dentro do seu próprio coração as intenções que estavam no seu próprio coração uma fala que expressa uma grande mentira um zelo o querer cuidar auto engano e agora vamos lá não é só o alto aqui aqui é o engano descarado com as pessoas com quem ele estava lidando e um coração que oculta uma verdade que é o desejo de furtar é o engano a falcatrua observe um aparente zelo mais uma vez a linha que eu quero conduzir com vocês é vivemos uma vida de aparente zelo na nossa relação com Deus de aparente piedade de aparente preocupação com os outros de aparente preocupação com o recurso que Deus está dando para a nossa comunidade quando lá no fundo as nossas intenções são outras quando lá no fundo as nossas práticas que ninguém tem visto são outras e qual era a relação de Judas redunda em que que vocês lembram ainda com finanças e com recursos qual o desfecho da história de Judas vamos lá oi? ele se mata por que? culpa pelo que? valorizou o dinheiro traiu o próprio Cristo você fala que absurdo trair Cristo por causa de dinheiro pensa aí um pouquinho que absurdo que muitas vezes nós cometemos trair a minha fidelidade trair a honestidade abrir mão do caráter abrir mão da minha relação com Deus por causa de que? de um imposto menor por causa de que? de benefícios que por vezes são pequenos passageiros aparente amor aparente fidelidade aparente confiabilidade aparente generosidade oi Rosana um beijo no rosto um sinal de amizade um gesto de traição até que ponto nós estamos dispostos até onde vamos para obter para ter algo que na vida de Judas não trouxe felicidade zero muito pelo contrário quando a ficha cai e entendemos de fato o que acontece é culpa é rancor é frustração é desilusão é depressão o extremo suicídio época da pandemia quantos tiveram seus negócios sucumbindo e foram a loucura alguns tiraram a sua própria vida porque se viram sem o seu bem maior sem a sua fonte de felicidade sem a sua fonte de recurso a nossa relação com as finanças mais uma vez por onde estiver o seu tesouro aí está o seu coração a minha fala ela não revela quem eu sou o que revela está aqui e isso quem conhece é você e o seu próprio Deus quais são as mentiras que você tem contado para você mesmo sobre a sua relação com as finanças quais são as mentiras em que você tem acreditado sobre a nossa relação com os recursos que Deus tem nos dado ou com os recursos que ele não tem permitido que tenhamos o outro lado também é verdade mas vamos lá para o terceiro caso ainda sobre esse engano presente encoberto sobre sobre uma fachada de piedade Ananias e Safira mais um caso clássico um homem chamado Ananias juntamente com Safira sua mulher também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si sabendo disso também a sua mulher e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos até aqui ok e então perguntou Pedro Ananias como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder o que o levou a pensar em fazer tal coisa você não mentiu aos homens mas sim a Deus observe alguém que tinha um recurso alguém que poderia fazer o que quisesse com o seu recurso e ele vende e retém uma parte para si tem um problema nisso? tem algum problema nisso? vender e reter uma parte? era algum combinado entre eles a prática tinha que ser você vende e dá tudo? não não até onde sabemos não a atitude reprovável não foi o vender e reter parte mas foi o engano de querer parecer o que não era de querer que as pessoas olhassem para eles de uma maneira diferente vocês lembram alguém vamos lá o caso que aconteceu um pouco antes dessa história tem aqui o Barnabé presente e de alguma maneira Barnabé foi marcado pela sua generosidade o seu caráter e a sua disposição em ajudar as pessoas talvez Ananisa e Safira queriam um reconhecimento semelhante eles vendem e tem parte e entregam como se estivesse dando tudo e o que Pedro está questionando escuta por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo autoengano de alguma maneira eles pensavam nós seremos bem vistos na igreja talvez até nós seremos bem vistos por Deus poderia ter esse engano como muitos também são enganados dessa maneira quanto mais você contribuir maior será a sua bênção como você lida com situações semelhantes por que você contribui qual é o tamanho da sua generosidade como você mede a sua generosidade ou qual é a impressão que você quer causar nas pessoas ao deixar visível o tamanho da sua oferta ou a ocultar o tamanho da sua contribuição percebe os enganos que estão presentes na minha relação com o dinheiro na minha relação aparentemente santa na minha oferta na minha maneira de contribuir aparente generosidade muitas vezes recheado de ganância de orgulho de mesquinharia talvez de cobiça mas vamos lá quando a incoerência se mostra presente entre o meu discurso e a prática no que diz respeito ao dinheiro mencionei algumas ideias aqui agora traz pra mim traz pra nós pra sala aqui algumas outras incoerências que se mostram presente nessa relação de que maneira essa marca que o auto-engano está presente ou eu digo algo mas a minha prática está revelando algo diferente na minha relação com as finanças e essa mentira fica latente aqui você consegue identificar outras mencionamos algumas aqui no início mas vamos lá pode falar ok então você esconde o recurso que tem seja por medo de que as pessoas fiquem de olho no que você tem você está guardando 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 mas a maneira como você se veste que você consome você está querendo mostrar uma falsa ideia de quem é você e do que você tem ok e mais vamos lá trazer algumas ideias aqui para nos ajudar que essa mentira aparece ou que nós mentimos para nós mesmos quando nós começamos a justificar o trabalhar muito para dar uma qualidade de vida para a família percebe isso se eu não trabalhar como eu trabalho meus filhos não vão poder estudar nessa escola se eu não trabalhar como eu trabalho nós não vamos poder morar onde nós moramos se eu não trabalhar como eu trabalho aí você vai alargando as suas justificativas para defender o que? a sua busca por ter 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 eu preciso ter eu preciso sustentar eu preciso bancar você está olhando para quem? eu preciso auto-engano falácia mentira quando o trabalho sempre é mais importante que o ministério é as coisas do senhor você não afirma isso mas quando isso aqui aparece de que maneira na prática isso aqui aparece e aí como que você vai perceber você está falando uma coisa mas na prática como que você percebe isso cara você tem recebeu trocentos convites para se envolver em ministérios mas você fala não dá ainda ainda não dá minha agenda está complicada esse semestre minha agenda está puxa volta a me procurar o ano que vem às vezes para coisas pequenas mas o seu tempo já está comprometido está sinalizando sinal de alerta fique atento tem um problema por trás da sua fala e da sua prática que você não está reconhecendo quando começamos a olhar para as nossas contribuições com pesar fazendo as contas para identificar o que eu conseguiria comprar o que eu conseguiria pagar o lanche que eu conseguiria comer o restaurante que eu conseguiria ir a viagem que eu conseguiria fazer mais uma vez percebe o sinal de alerta presente aqui as mentiras que eu conto para mim mesmo não, eu vou contribuir eu sou uma pessoa fiel eu estou dando todo mês eu estou contribuindo regularmente engano que tipo de oferta é essa que está sendo entregue quando olhamos demais para o carro do amigo que é melhor que o meu você anda pelo estacionamento da igreja você anda pelo estacionamento do shopping você anda no estacionamento da vizinhança observando o que eles têm e o que você não tem sinal de alerta você consegue perceber esses traços na sua vida em alguns momentos talvez você olhe para a sua roupa são as comparações não tem problema de você andar com a roupa de grife não tem problema de você não andar com roupa de grife a questão é como eu olho para mim mesmo e como eu estou olhando para o outro aqui é que está o problema e aqui é que revela o meu coração e onde está de fato o meu tesouro e aí continuamos afirmando dinheiro não traz felicidade você acredita nisso? você defende de fato isso? dinheiro não traz felicidade para você? e mais uma vez claramente nós percebemos essa incompatibilidade entre o meu discurso e a minha prática como eu olho para as relações financeiras eu diria que nós corremos o risco de viver a nossa vida muito mais para as pessoas ou para nós mesmos do que para o senhor corremos esse risco diariamente e nós somos confrontados com isso diariamente nós vivemos como se fôssemos e essa aparência está o tempo todo diante de nós porque eu quero mostrar algo para as pessoas para que elas pensem sobre mim algo que realmente eu não sou e vale a pena lembrarmos de Mateus 23 versículo 23 a 26 ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas vocês dão o dízimo da hortelã do endro do cominho mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça a misericórdia a fidelidade vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas guias cegos vocês comam um mosquito e engolem um camelo ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas vocês limpam o exterior e observem a crítica ou a confrontação contra esses fariseus é que eles estavam preocupados somente com a aparência com aquilo que os outros estavam vendo sobre ele mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça fariseus cegos limpe primeiro o interior do corpo e do prato do corpo do copo e do prato para que o exterior também fique limpo vamos lá quando você olha para a sua vida para esse interior para o seu coração o que está limpo? ou há essa limpeza que o senhor espera de mim e de você na maneira como você olha o dinheiro na maneira como você olha os recursos na maneira como você olha os bens na maneira como você se relaciona com isso ou essa ganância essa cobiça ela está aflorando está latente está tentando te sugar o tempo todo olhe para você mesmo e eu ainda quero destacar que nesse primeiro período algumas verdades que esse sistema não fala sobre a riqueza e que eu não sei quantas vezes você já parou para pensar nelas observe primeiro risco quem corre atrás de ficar rico está sujeito a várias tentações já parou para pensar nisso você quer se sujeitar a isso e você vai falar não não quero me sujeitar a isso agora a pergunta é você tem se sujeitado a isso observe Timóteo ele diz os que querem ficar ricos caem em tentações em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos você consegue identificar isso aqui acontecendo? você já conheceu pessoas que vivenciaram isso aqui? que foram tragadas por essa cobiça do trabalhar do comprar do ter e as suas vidas simplesmente foram se distanciando cada vez mais da sua relação com Deus e as pequenas concessões foram se tornando avalanches na sua vida ao ponto de seu caráter sucumbir da sua honestidade ser totalmente esvaziada os riscos que nem sempre as pessoas falam os riscos que nem sempre estão tão evidentes para mim e para você quem corre atrás de ficar rico está sujeito a várias tentações a tentação de você se orgulhar daquilo que você tem das suas conquistas a tentação de você ser mesquinho como se aquilo de fato fosse lhe fazer falta o segundo risco aquilo que muito tem corre o risco de esquecer-se de Deus não me dês nem a pobreza nem a riqueza dá-me apenas o alimento necessário se não tendo demais eu te negaria e te deixaria e diria quem é o senhor ou se eu ficasse pobre poderia vir a roubar desonrando assim o nome do meu Deus a sociedade aponta para você esses riscos fala para você sobre esses riscos de maneira alguma quando o dinheiro toma lugar no nosso coração facilmente nos esquecemos do nosso Deus o nosso tempo é sugado as nossas prioridades são invertidas e ainda um terceiro risco que eu coloco aqui que tendo os recursos há um risco de descansar na estabilidade financeira o nome do senhor é uma torre forte os justos correm para ela e estão seguros e olha o que ele diz a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada eles a imaginam como um muro que é impossível escalar a confiança está onde? vamos lá pensar em questões práticas eu não sei onde você mora hoje eu moro num condomínio e é fácil nós olharmos para ali e falarmos estou seguro finalmente estou seguro consegui a casa no lugar que eu queria talvez você olha para a sua conta bancária mês a mês você foi economizando cheguei agora eu estou seguro agora eu tenho aquela reserva que me garante algo gente engano engano estamos enganando a nós enganando a nós mesmos a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada ele não está falando simplesmente de uma casa é a sua cidade fortificada com muros altos erguidos com as suas defesas todas ali bem estabelecidas bem abastecida é engano observe o que diz o versículo 10 o nome do senhor é o que? uma torre forte ele não fala os ricos correm para ela e estão seguros ele diz os justos algumas vezes estamos vivendo a nossa vida cristã correndo para sermos ricos e não admitimos isso e estamos vivendo uma vida pobre de justiça de piedade de relação com Deus estamos confiando que essa estabilidade está nos garantindo algo estamos edificando a nossa cidade sobre as finanças engano nós não mantemos nós não mantemos nada nós não garantimos nada são verdades que esse sistema não fala para mim e não fala para você há outras verdades que você consegue lembrar que esse sistema não fala para você e que de repente as escrituras já apontaram claramente para você eu mencionei três aqui certamente as escrituras nos apontam mais há alguma outra que você se lembra? aquele que tem recursos dorme um sono sossegado a sua preocupação em quem vai roubar quem vai sugar fato é que a riqueza tem os seus perigos ou que os recursos tem os seus perigos eu sei que eu estou fazendo exercício em virtude do ter obviamente o não ter também traz as suas dificuldades as suas lutas e nós vamos olhar um pouco para essa alguns textos que tratam desse assunto no segundo período mas a grande questão que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse primeiro momento é quais são as mentiras que eu estou contando para mim mesmo quais são as mentiras nas quais eu tenho acreditado ou eu tenho me deixado ser seduzido para viver a minha vida como eu bem quero e há uma incompatibilidade entre o que eu falo e o que eu vivo o meu coração está caminhando em uma direção oposta daquilo que eu estou falando que eu creio vamos para o nosso intervalo depois a gente volta continuando aqui então lembrando de outras mentiras aqui que por vezes a gente acredita dê o dízimo que você vai ser tremendamente abençoado como que se abençam que vem de Deus por ser fiel no dízimo fosse recurso financeiro então há outras mentiras que por vezes são contadas para nós seja fiel ao Senhor e você jamais passará por algum tipo de necessidade mentira aí entre outras falsidades enganos aí que a gente muitas vezes se depara nesse segundo período agora eu quero olhar nós olhamos aspectos negativos agora eu quero olhar coisas que nós de fato podemos aprender e exemplos de uma relação positiva com seus recursos com pessoas que também com as quais nós podemos aprender e o que nós podemos aprender com esses exemplos aí no final eu quero trazer alguns princípios para nós bíblicos sobre a nossa relação com esses recursos ou com as finanças ou com o dinheiro tá então primeiro que eu quero olhar com você agora nesse segundo período é o caso da viúva de Sarepta observe obrigado observe essa passagem vá vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidon e fique por lá ordenei a viúva a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida uma ordem dada ao profeta Elias tá e ele foi e quando chegou a porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos ele a chamou e perguntou pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber e enquanto ela ia indo buscar água ele gritou por favor traga também um pedaço de pão eu juro pelo nome do Senhor o teu Deus ela respondeu não tenho nenhum pedaço de pão só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija eu estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim para o meu filho para que a comamos e depois morramos qual é a realidade que você percebe aqui que essa mulher estava vivendo pobreza extrema vamos colocar aqui vamos qualificar pobreza extrema ao ponto de não ter o que comer ela está falando claramente eu estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim para o meu filho para que comamos e depois morramos eu imagino que para afirmar isso aqui ela não estava com fome naquele momento somente era uma situação de pobreza que ela estava vivendo e de limitação de recursos há algum tempo ao ponto de dizer essa será a nossa última refeição ela deixa claro isso para Elias e ela está falando não é um engano não estou mentindo para você ela diz eu juro pelo nome do Senhor o teu Deus Elias porém disse não tenha medo vá para casa e faça o que eu disse mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho pois assim diz o Senhor o Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra ela foi e fez conforme Elias lhe dissera e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família vamos lá suas percepções sobre esse texto e sobre a relação com os recursos com o ter ou com o não ter nesse caso claramente com o não ter confiou confiou em quem lembra lá minha fortaleza é o meu recurso o meu bem as minhas riquezas a confiança é em quem em Deus mas como assim ela confiava em Deus olha que interessante o que como o Senhor começa falando para Elias vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidon e fique por lá ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida o Senhor tranquiliza também Elias dizendo olha já foi ordenada mas vai faça fale para ela mas de certa maneira ela confia no que Elias diz sobre o seu Deus pode falar Marcelo me parece que sim o texto dá indícios para isso não foi somente pelo que o próprio Elias falou se ele ordenou para ela tinha uma comunicação ali sim o texto não deixa claro como isso se deu ao mesmo tempo ela também foi surpreendida com o que Elias pede ela está receosa ela está temerosa o texto não evidencia isso existe uma realidade que ela está vivendo ela não está fazendo vista grossa para aquilo que ela está vivenciando ela não está mentindo para ele dizer não vamos lá eu tenho os recursos eu vou fazer ela está sendo clara para ele eu não tenho o recurso eu não tenho mas ainda assim ela confia no que Elias diz para ela sobre Deus sobre o suprir de Deus o que mais você consegue pegar nesse texto aqui ou nesse exemplo dessa relação da mulher com os recursos que ela tinha eu acho que foi um exercício também para Elias porque estar fora no perímetro de Israel para Sidon e ser sustentado por uma vírgula você não sabe a única imóvel em termos de um homem para isso um profeta um governo do Senhor ele lá e pedir ó pedir um prazo de vida sabendo que Elias como diz o texto era alguém semelhante a nós humana isso deve ter sido fácil para ele essa situação de vamos dizer um tempo de seca ser sustentado por alguém que não tinha era um exercício também para ele de confiança com certeza ou seja é o exercício de eu confiar que eu vou dar o que eu tenho e não vai me faltar é o exercício que eu posso confiar aí que as minhas necessidades serão supridas a gente lida com isso agora é uma ressalva não é ressalva que não mas acho que é importante a gente atentar é que não são atitudes inconsequentes há pessoas que tomam atitudes inconsequentes pensando numa situação como essa não eu vou para qualquer canto porque Deus vai me suprir Deus supre avalie pondere confie sempre no Senhor sempre tá mas não seja inconsequente o que mais que você consegue perceber ou que você consegue tirar de lição para a sua vida e para a nossa vida aqui como isso aconteceu aqui tá lá milagre de Deus mas fala e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família não foi só Elias que foi suprido mas a sua família foi suprida Deus honrou o que ele disse sempre ele honra alguém levantou a mão aqui fala Reinaldo ela creu e obedeceu opa creu e obedeceu isso me remete ao primeiro período não há contradição não há incoerência entre o que ela fala eu creio eu creio nisso eu creio em Deus e o que ela está praticando quantas e quantas vezes essa incoerência aparece quando vem uma dificuldade eu creio mas eu não vou dar eu creio mas eu não entrego eu creio mas eu não vou que fé é essa? uma confiança uma confiança de fato e são situações que por vezes Deus permite que nós passemos para que a gente aprenda para que a gente cresça eu sei que muitas vezes hoje a gente vive naquele dilema os jovens querem casar os nossos filhos entram no namoro e querem projetar a sua vida e casamento independente de como você cresceu e o que você desenvolveu a sua família muitas vezes eles crescem com a mentalidade que eu tenho que ter para eu eu tenho que ter os recursos eu tenho que ter a casa eu tenho que ter de onde que vem isso? não, eu só vou casar quando eu tiver escuta qual é a essência qual é o básico que eu tenho que ter? mais uma vez lembra a medida do ser inconsequente com aquilo que é de fato de valor está aqui um exemplo de uma mulher sem recurso algum mas que desfrutou da provisão de Deus do cuidado de Deus de uma maneira sobrenatural com exercício de confiança com exercício de entrega mas vamos lá deixa eu olhar outro texto com vocês a viúva e a sua oferta mais um texto clássico Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta e viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros todos esses deram do que lhe sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver mais um exemplo de escassez e de relação com o recurso que tem que muito nos ensina o que Jesus estava fazendo no início do texto curioso isso aqui aparentemente Jesus sentou ali estava observando aquelas ofertas sendo colocadas mas a lição mais importante Jesus estava observando o que é só ouvir o barulho da moeda Deus estava vendo o que os outros não estavam vendo aqui ó meu coração ao ponto de dizer também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e a afirmação dele foi ela colocou mais do que todos os outros o que que é valor aqui são os barulhos das moedas caindo claro que não é claro que não tá mais uma vez essa relação que Jesus está olhando aqui é a minha relação do meu coração todos esses deram do que lhe sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo o que possui isso me lembra aqui o texto de Coríntios que fala da contribuição daqueles irmãos para a igreja eles falam tiraram da sua imensa pobreza a sua extrema pobreza e olhavam para aquilo ali como prazer como privilégio de contribuir eles pediram eles praticamente suplicaram para contribuir algo muito semelhante a essa oferta dessa viúva que não tinha os seus recursos mas tinha o seu compromisso com o Senhor e ela queria ofertar foi a maior ou se podemos dizer a melhor oferta um ato de abnegação um ato de generosidade um ato de entrega e o terceiro exemplo que eu quero trazer para a gente aqui de relação com recursos e aí é lembrada a história não vou pegar todos os detalhes mas são vários momentos da vida de José a marca na vida de José e a sua relação com recursos e aqui de um modo especial não eram os recursos que ele tinha mas eram os recursos dos outros é de alguém que fazia prosperar ou de alguém que onde colocava a mão prosperava não simplesmente porque ele era capaz mas observe o Senhor estava com José de modo que se prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio a gente percebe a desgraça na vida de José se tornando em algo que ele trouxe privilégios bênçãos alegrias ele foi poupado de desafios não houve prosperidade somente no momento de tranquilidade na sua vida não no momento de tristeza provavelmente também no momento de escassez também diante de uma prisão no momento de dores terríveis aqui de lidar com traições seja da família seja de alguém próximo seja do seu Senhor também ou da mulher do seu Senhor mas a marca na vida de José era de que a mão do Senhor estava sobre ele observe versículo 21 o Senhor estava com ele e o tratou com bondade concedendo-lhe a simpatia do carcereiro e um pouco mais abaixo o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o Senhor estava com José e ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava esse bom êxito mais uma vez não era fruto simplesmente de um bom curso que José havia feito de uma boa oferta de trabalho que ele havia dito sim mas estava relacionado diretamente com a sua relação com Deus isso fica claro para vocês era a maneira como ele tratava e se relacionava com Deus no seu dia a dia que resultava numa prosperidade nesse caso aqui era uma prosperidade financeira para ele para o reino no caso para toda uma nação benção de Deus sobre esse povo isso a gente vê na vida de José do início ao fim ao ponto de chegar lá no versículo 41 de Gênesis 41 e diz e o faraó prosseguiu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito alguém que vendido como escravo se torna agora o homem mais poderoso do Egito um dos homens mais poderosos do Egito porque a mão do Senhor estava sobre ele relação com Deus a prosperidade e a felicidade de José não foram resultado de uma busca por sucesso financeiro ele não foi iludido pelos enganos que aqueles recursos que aquela posição que aquele status poderiam trazer para ele mas ele mantinha assim um compromisso incondicional com Deus estando na vamos lá estando no fundo do poço estando numa prisão ou estando numa posição do alto escalão do reino compromisso incondicional e eu entro na reta final do nosso tempo que é trazendo aqui alguns princípios importantes para quem de fato quer viver uma vida coerente entre discurso e prática no que diz respeito ao dinheiro o primeiro princípio já passamos nesse versículo mas é o princípio do coração bater um pouco mais nessa tecla não acumule para vocês tesouros na terra onde a trace a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a trace a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração conhecemos esse versículo de ponta a ponta de trás para frente de frente para trás como isso funciona na prática e aí como funciona na prática não acumular tesouro na terra mas acumular tesouros nos céus fala para mim como isso funciona na prática a gente quer chegar na prática não é isso a teoria ela é verdade e a prática também tem que ser verdade vamos lá como isso aqui acontece no meu dia a dia eu não sei se está certo mas assim a Bíblia fala do acumular para acumular agora você estava falando minha segurança ter aqui no banco etc lá lá e eu vou ter o tesouro em alguma ação etc e acabar perdendo seria tipo talvez investir ou assim umas pessoas que eu poderia assim sabe pode ser sua família ou missões pegar isso que está acumulado e aplicar em coisas que vão dar frutos para o reino um bom exemplo de aplicação de recurso financeiro usar o recurso que Deus está me dando para o reino o que mais? investir no reino é uma vida obediente ao Senhor o resultado é de produtos ok então investir no reino é viver uma vida de obediência ao Senhor que o resultado ele vai nos dar o que mais que é acumular tesouros nos céus então estudar a palavra obedecer estudar a palavra vocês já assistiram aquele alguma vez algum episódio dos acumuladores o que que acontece ali? as pessoas acumulam o que? é lixo? só lixo? não é só lixo interessante isso o grande problema do acumular é que por vezes as pessoas perdem a noção daquilo que é valor e do que de fato é aquilo acumulam livros acumulam carros acumulam dinheiro acumulam roupas acumulam sapatos acumulam comida gente cada absurdo se você nunca assistiu vale a pena talvez você veja um episódio a pessoa perde a noção do que é a vida a pessoa perde noção de pra que serve aquilo ela atribui outro valor aquilo quando eu olho pra essa ideia de não acumular tesouro na terra significa que eu não posso olhar pra finanças e pra os recursos e perder a noção de que valor de fato tem esse dinheiro eu tenho que atribuir a ele de fato o valor que ele tem é nenhum pra minha vida com Deus ele tem valor pras pessoas ele tem um valor pra eu comprar algo ele tem um valor pra eu me alimentar mas eu não posso atribuir a ele o valor que ele não tem que é sustentar a minha vida que é sustentar a minha família que é me fazer feliz as pessoas atribuem e aí quando eu atribuo esse valor eu começo a acumular nesse caso aqui o aspecto negativo mas a ideia do acumular também é usada pra acumular tesouros nos céus mas quando eu atribuo de fato o valor verdadeiro e eu entendo aquilo que de fato deve ter valor na minha vida opa esse acumular é bênção é volto lá é a administração do meu tempo não vou falar só do recurso financeiro como Tito deu o exemplo de aplicar o dinheiro de sustento ao missionário de aplicar na obra é o uso do meu tempo é a proclamação do evangelho é acumular tesouros é aquilo que é importante pra mim aí eu volto lá nas ilustrações e nas aplicações eu estou gastando o meu tempo onde? é manhã tarde, noite trabalhando, trabalhando, trabalhando e o que que é pro reino? é o princípio do coração se você quer saber onde está o seu tesouro veja onde você está gastando esse recurso financeiro veja onde você está gastando o seu tempo não é ficar só tentando imaginar olha a sua prática o seu dia a dia que então vai revelar o que realmente está no seu coração é como você olha pra aquele que não tem recurso uma vez que você tem isso vai revelar o seu coração primeiro princípio é o princípio do coração o seu tesouro vai nessa direção cuidado segundo princípio o princípio do olhar lembra lá êxodo 20 não cobiçarás a casa do teu próximo ele não para aí não cobiçarás a mulher do teu próximo nem seus servos ou suas servas nem o seu boi ou o jumento nem coisa alguma que lhe pertença mais uma vez quero a ajuda de vocês vamos fazer uma listinha aqui não cobiçarás o que? oi? o que mais? já foi na lista aqui o que mais? além dessa lista vamos lá vamos colocar a nossa lista do nosso dia a dia o carro está aqui a roupa vamos colocar oi? padrão de vida gente isso aqui vamos lá a gente se pega no instagram é uma praga facebook é uma praga tanto pra você tanto pra você se exibir quanto pra gerar nos outros essa inveja que não vamos falar que é inveja santa não você está lá olhando as pessoas desfrutando daquele sol aquela bebida aquele hotel maravilhoso meu deus do céu o que eu estou fazendo aqui? não as vezes não mas aí é o auto engano para os outros vamos lá o que mais? vai na minha lista aqui não cobiçarás o trabalho do outro não cobiçarás o celular do outro vamos colocar coisas pequenas também não cobiçarás a poupança do outro vamos colocar aqui né vamos ser literais aqui que o pessoal já não cobiçarás o cobiçar tá o que? gente é o que eu estou olhando é o que eu estou vendo o sucesso do outro os filhos ou família gente não tem o que fazer há contradições há contradições escuta o botox resolve um monte de coisas tudo bem que alguns não ficam nada bonito mas escuta tem gente que paga e se torna irreconhecível porque quer se tornar a Barbie quer se tornar o Ken não fica igual Raquel não fica igual concordo com você mas as pessoas cobiçam cobiçam o cabelo do outro né oi mas o cobiçar quando eu olho para alguém e eu me espelho eu não estou cobiçando não diferente eu quero geralmente cobiçar você quer que o outro tenha menos para ele então vamos definir o que é o cobiçar eu olho e eu quero aquilo eu quero ser igual a você eu quero ter o que você tem de preferência é isso tá e aí eu estou disposto a qualquer preço para isso querer aquilo que Deus não quer me dar o que ele não me permitiu ter além tá isso gera um outro problema que vamos chegar lá mas primeiro é não cobiçar quando gente fique atento quando você começa a olhar demais primeiro se olhou admirou beleza admira que carro bonito que esse cara comprou com certeza eu choro com aqueles que estão se alegrando porque ele tem ele fez ele viajou é verdade às vezes a gente a prática está sendo bem ali diferente diferente tá mas cuidado tá pra eu ter uma relação saudável com as finanças com os recursos eu tenho que ficar atento pra aquilo que eu estou olhando mais eu estou olhando demais eu dei além daquela primeira olhada além da admiração além de olha puxa eu me espelho eu me espelho nessa pessoa me incentiva me estimula a crescer me estimula a me cuidar um pouquinho mais pentear meu cabelo né passar um batom e por aí vai não é isso mas o princípio é não cobiçarás a casa a mulher os servos o boi o jumento qualquer coisa que ele pertence porque o senhor deu pra ele não foi pra você não foi pra você que o senhor deu mas vamos lá próximo princípio desafio enorme pra nós é o princípio do contentamento isso aqui não depende do quanto eu tenho não depende do quanto eu tenho olha o que Paulo diz eu alegro-me grandemente no senhor porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim e de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois eu aprendi você não nasce sabendo eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância e Paulo diz eu sei o que é passar necessidade sei o que é ter fartura eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo posso naquele que me fortalece gente isso aqui é desafiador ser verdade na nossa prática no nosso dia a dia e eu acho que eu posso fazer uma aplicação mais específica para a nossa igreja o nosso contexto nós vivemos numa igreja hoje ela é bem heterogênea no que diz respeito a status social ou recursos financeiros nós temos pessoas que tem recursos para viver uma vida considerada top por muitos férias onde quer tem o que quer quando quer na mão nós temos pessoas hoje que batalham para ter o seu mínimo para ter o seu carro para ter o combustível para sair com o carro que tem nós temos pessoas assim agora o desafio é nós nesse ambiente tão heterogêneo vivermos uma vida de contentamento eu tendo pouco eu estando nesse grupo aqui eu realmente olhar para aquele que está aqui e falar Deus obrigado pelo que o Senhor me dá quem falou aqui gratidão elemento importante mas se eu não tiver o contentamento eu não vou ser grato então vamos lá o contentamento mas eu também tenho que aprender a viver contente com o recurso que Deus tem me dado aqui sem olhar para aquele que não tem com algum desprezo ou de alguma maneira não me relacionando com ele como se eu fosse superior mas eu posso falar Senhor eu sei que eu não mereço o Senhor tem me dado como eu posso administrar bem isso aqui Senhor hoje eu não tenho como comprar aquilo que eu quero ou como dar para os meus filhos aquilo que eu quero mas eu quero me alegrar com o que o Senhor tem me dado como nós vamos viver bem nesse ambiente tão heterogêneo sem olhar com desprezo sem olhar com inveja tratando bem a todos é a dinâmica do corpo é a dinâmica da igreja e eu diria o contentamento nos permite fazer isso aí Tieto eu vou olhar e me alegrar com aqueles que estão sendo bem sucedidos puxa que ideia brilhante ele teve né as vezes a gente assiste em casa o Shark Tank e a gente brinca como que eu não tenho uma ideia como essa nos alegrarmos com aqueles que estão sendo bem sucedidos chorarmos também com aqueles que tem padecido e ajudarmos enfim contentamento eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação porque eu não fico olhando somente para minha situação mas eu olho para Deus porque Paulo entendeu que quem o permitiu passar por situações de dificuldade foi Deus quem o tirou da situação de dificuldade foi Deus quem deu o recurso a mais quem levantou aquela igreja para ajudar foi Deus e quando a gente aprende a viver com contentamento a confiança a gratidão ela vem e quando a gente perde o emprego a gente não se desestabiliza e fala acabou escuta o trabalho era o meio aquele que supra é o mesmo quando vem uma enfermidade e assola e tira minha saúde eu continuo olhando para ele aquele que deu saúde é ele é o mesmo o Edu veio me lembrar aqui da história de Jó está ali o exemplo claro Deus deu Deus tirou em tudo o Senhor seja louvado contentamento escuta não houve tristeza não houve sofrimento na vida de Jó é claro que houve e provavelmente ele também aprendeu e reaprendeu algumas coisas na vida dele na sua visão sobre quem é Deus e como Deus age Paulo está falando aqui eu aprendi nós aprendemos quando nós nos dispomos às vezes nós não estamos dispostos a aprender alguns porquês vão ter respostas outros não não posso ficar preso no porquê 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 e algumas vezes nós temos que perguntar para que é possível princípio do amor pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males já falamos sobre esse texto aqui algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos eu estou apegado aquilo eu amo eu cuido eu quero eu corro atrás eu valorizo cuidado princípio da confiança eu volto lá né que eu falei da piedade desculpa do contentamento nós somos lembrados portanto eu lhes digo não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa quando nós alinhamos isso aqui gente aquelas mentiras os auto-enganos eles também vão sendo corrigidos a minha confiança está sendo colocada na pessoa certa é isso que me alimenta é isso que me sustenta é isso que me veste é isso que me cobre não sou eu não é a minha própria força não são os meus próprios recursos e um penúltimo princípio é o princípio da piedade e esse como é ignorado olha o que Paulo diz de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro o que é a piedade para você? é o cara que anda contrito com a roupinha simples piedoso aquele olhar de santidade que a gente veste assim né é isso que é piedade? o que é piedade? o que é piedade? pode falar alto Marcelo piedade está muito ligado com o temor ao Senhor o que mais? como você definiria mais piedade? e aí? viver uma vida de santificação se eu não consigo definir se eu não sei o que é piedade como que eu vou buscar viver uma vida de piedade? a piedade está diretamente relacionada com a minha vida com Deus como eu vejo como eu me vejo como eu falo com Ele como eu me posiciono com Ele como eu me sujeito a Ele e sugere em mim uma vida de piedade uma vida de sujeição uma vida de obediência uma vida de temor e aí Paulo diz de fato a piedade com o contentamento está aqui fonte de lucro é esse o lucro que eu preciso buscar piedade e contentamento vida com Deus relação com Deus é tudo e Ele diz pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar nós não entendemos isso algumas vezes portanto tendo que comer tendo que vestir estejamos com isso satisfeitos gente é o básico tendo que comer não é a melhor roupa não é a melhor comida tendo que comer e com o que vestir esteja com isso satisfeito estou farto Senhor estou feliz Senhor estou contente Senhor com o que o Senhor me deu e o último princípio que eu quero deixar para nós eu estou chamando aqui o princípio do Senhor a quem servemos o princípio do servir os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas tremendas trevas são e aí ele diz ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro algumas vezes a nossa vida está sinalizando que eu tenho um Deus que não é Yahweh que não é o Senhor todo poderoso porque o meu Deus tem sido os recursos tem sido o dinheiro mesmo que eu não o tenha mas ele é o meu Deus é a ele a quem eu sirvo que de fato as mentiras sejam combatidas no nosso dia a dia não somente conceitual essa é uma das aulas são várias outras mentiras sendo faladas os conceitos estão sendo colocados na nossa mente no nosso coração mas e a prática e o dia a dia alguém quer fazer mais alguma observação se não eu vou orar para a gente encerrar o nosso tempo aqui então vamos orar Senhor quero colocar nossas vidas diante de ti pai o Senhor conhece bem o nosso coração o Senhor conhece os nossos anseios nossas angústias o Senhor conhece as nossas buscas o Senhor conhece muito bem como nós olhamos para as coisas que nós temos ou para as coisas que os outros tem para as coisas que nós não temos para aquilo que o Senhor tem permitido que tenhamos livra-nos ó pai desses enganos da falsidade da mentira livra-nos da cobiça livra-nos ó Deus da mesquinharia livra-nos do nosso coração enganoso pai e encha-nos de contentamento encha-nos de amor ao Senhor encha-nos da piedade para que vivamos uma vida como servos de fato do Senhor que somos que o Senhor seja o nosso Deus único Deus Senhor absoluto das nossas vidas e que o nosso dia a dia seja marcado por isso pai seja um reflexo de fato desse amor desse temor que temos pelo Senhor abençoe o nosso dia tudo que possamos fazer reflita esse temor essa honra e glória ao Senhor em nome do Teu Filho que oramos amém